Esse eu vou até respirar. Esse som aqui, eu vou explicar pra vocês rapidinho. A gente escolheu o beat desse som aí, era o beat de internet. Muita gente faz isso porque tem dificuldade financeira ou de contato de conseguir um beat. A gente pegou o beat desse cara, trocamos ideia com ele, o cara liberou o beat pra nós, o gringo. Eu escrevi essa letra em 20 minutos. Fui levar pro Macalé, falei, Macalé, terminei minha letra. Ele falou assim, falta duas e uma pra terminar a minha. Sabe por que a gente fez esse bagulho tão rápido? Porque foi um dos bagulho mais sinceros que a gente escreveu na nossa vida e mais pessoal. Então o bagulho foi tipo um parto mesmo. Solta essa porra aí, Zoya. E cala a boca, esse é o momento que eu falo, opa, opa, opa. Problemas técnicos, novamente. Mano, a gente tem um problema, mas eu vou fazer questão, o Macalé também vai, a gente vai fazer a capela essa letra. Porque mano, máximo respeito a todos os beat makers mano, mas o que vale é a mensagem. E cala a boca, esse é o momento que eu falo e alguém me escuta. Última vez que eu desabafei foi cheirando cocaína com uma puta. Eu tinha um monte de pergunta, meio maço de um albôno e um isqueiro. Ela disse... Então Deus deve ser dinheiro. Eu me joquei no rio de merda, perdi uns amigos e ganhei outros. Uma bosta, a maioria é escroto e quer me ver morto. Eu preferi o aborto, pra não ter que ver minha mãe em plantos. Prefiro o inferno, se tem até favela com o nome de santo. Esse é meu canto, meu desencanto, eu e o microfone. Não foi legal ter cheirado mais cola que o John Ramone. E nem ter feito cola na prova, pra ser o mais foda da escola. E ter iludido meu pai achando que eu era o maior craque da bola. Eu era usuário de craque, dormindo no banco de uma praça. Tentando preencher um vazio, me entupindo com mais fumaça. Mas nada é de graça e a causa nunca será legítima. Eu tive que fazer assaltos e ainda me fazeram de vítima. Quem dera se eu não tivesse alma. E nem ter que suportar os traumas. E ainda ter que ver um filho da puta dizer... A vida é assim, calma. Ah, vai se fuder. Porque muitos tem o que outros não tem. E eu querer um cordão de ouro pra provar pra não sei quem que eu sou alguém. Que bosta, né? Mas você acha mesmo que eu queria viver isso? Entrei num mundo onde tudo que eu falo tem que ser compromisso. Ser submisso. Então não mistura as merda que eu tô falando com bora pro bando. Eu faço rap, mas pra não ter que me afogar no meu próprio sangue. E assim será. Primeiro e segundo disco tiramos pira pra carai. Sorte que antes do terceiro eu descobri que ia ser pai. Esse jogo não é barai. Que com uma carta só você já vence o jogo. Eu vou jogar todas as cartas da manga na mesa e depois vou meter fogo. Eu vou acender uma vela e fazer uma oração de perdão. Por todos que já fiz chorar e por Judas que me abraçou me chamando de irmão. Porra. Tá escuro. Duto pra disfarçar minha respiração ofegante. O que eu ouço parece que o som de murros a TV cai quando alguém esbarra na estante. Minha mãe grita. Brigou com meu padrasto. Meu instinto é de correr pra ver, mas o medo me deixou paralisado no quarto. Minha vizinha ligou pro conselho tutelar e disse que eu era espancado. E que minha mãe bebia muito e que me obrigava a cuidar de carro. E foi assim que eu trampei desde cedo. Não roubei graças a minha avó que morreu achando que tudo que disse pra mim foi perca de tempo. Comentava com meus amigos que eu tinha um pai nos Estados Unidos. Minha família dizia que quando eu crescesse eu também ia. Mas eu sabia que eles estavam mentindo. O avião de isopor da Expo foi o primeiro presente que ele me deu. E o Playstation perdeu a graça quando ele passou na rua e não me reconheceu. Mas esse ano apareceu pra me parabenizar. Por mais que eu não seja vingativo eu senti que era a minha vez de ignorar. Mas é pai, o que se aprende aqui não se ensina em livros. Vai, desfigura a letra e tenta descrever o que só se entende sentindo. E esse é o flagelo do poeta e sua agonia. Eles vêem as paixões de quem conduz ao contrário da luz a nave da vida. É um monólogo que ninguém ouvia. Hoje deu mina batida. Mas e aí? É Racionais e Londrina. Enquanto eu assino meu atestado de óbito. E quando vocês lerem não vão me entender. Porque afinal de contas eu parecia está ótimo. E isso foi de longe o meu maior ato de amor próprio. Onde a maioria vive sonhando com um pódio e morre sem ver esse episódio. Satisfação rapaziada. E aí? 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 E aí?